E aí pessoal, está começando mais um Ativo no Homeboard e hoje eu vou ensinar a fazer o Nose Break. O que é o Nose Break? Nose Break é uma parte de ferro que ela fica na ponta do long, ela fica aqui ó, nessa ponta, ela é encaixada aqui no truque. Ela é de ferro com uma borrachinha aqui na ponta, ela protege o long pra quando você escapa um slide, ou um long escapa, bater na guia e não rachar ele e começar a abrir as folhas. Então serve pra isso. Só que ela é muito cara, ela custa 100 reais as mais baratas. Então hoje eu vou ensinar a fazer uma que você vai gastar mais ou menos uns 20 reais, por causa que a fita é cara. Como é feito o Nose Break? Ele vai ficar assim, ó, vai ficar nessa parte aqui, ele está meio feinho agora, mas você vai pegar uma fita isolante, passar aqui ó, nele, deixar todo ele preto, vai ficar da hora. A mangueira. Você vai pegar uma mangueira um pouco flexível e o corte é o seguinte, pegou a mangueira, vai cortar ela lá no meio, ó, aqui como eu fiz, a minha já está cortada. Quando você tiver cortada, você vai dobrar aqui ó, na ponta do long. Quando dobrar, vai aparecer umas dobras, você vai cortar nessas dobras, aí corta até aqui e corta até aqui no meio, aí vai ficar assim. Que aí ó, quando você virar, fica o encaixe certinho e não fica aquela dobra levantada. Depois que você fez isso, coloca no long, isso vai ficar certinho, arruma ele direitinho. Ele vai ficar nesse estilo, aqui. Agora, você vai pegar a fita, você tira a fita, médio, ó, nesse tamanho tá bom. Agora corta. E agora você vai grudar dentro da mangueira. Essa fita aqui, você acha que qualquer loja de construção, qualquer lugar aí que vende esse material. Ela é um pouco cara, ela chega a uns 15 reais. Depois que vem retirando, ó, a fita verde, você vai vir e encaixa ela bem. E aqui, seu nose break tá pronto. Ele vai ficar meio estranho assim, por isso é bom você passar uma fita isolante nele, pra ficar todo preto. E vai ficar bem legal. E é isso aqui, ó. Esse é um nose break. Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e até o próximo ativo no longboard.